Olha as nossas palmas! Vamos às palmas! Música Sete colinas, sete bairros de uma escola Sete coentas lindas, os olhos de uma da sua É essa cidade mais linda que tem o mar Tens a roa de saudade, guardaste o teu olhar Tens uma vergonha amada, um castelo de saudade Guardaste na tua cama, tens a tua velocidade Lisboa da Floreia, do bairro alto prédio É no jardim da alegria, da praça, do nosso rio E ficas tão engraçada com a graça do ano alto E ficas tão engraçada com a graça do ano alto E ficas tão engraçada com a graça do ano alto E ficas tão engraçada com a graça do ano alto É no jardim daさ o fave, um castelo de saudade Que guardaste na tua cama, tens a tua velocidade Lisboa da Moraria, o bairro alto bem vivo, é um jardim da alegria, a caça, o nosso livro, e fica-se com a engraçada, com a graça, o ar no alto, e veste-se em rogante, para virar mais amada, o bairro alto bem vivo, é um jardim da alegria, a caça, o nosso livro, Lisboa da Moraria, o bairro alto bem vivo, é um jardim da alegria, a caça, a gonna E fica-se tão engraçada, com a graça manuada, que veste sair e apunar a dizer, para gravar a execução. E fica-se tão engraçada, com a graça manuada, que veste sair e apunar a dizer, para gravar a execução.